Com mais qualidade, a máxima do paredão Grava Jordi, bora Martireu do meu peixe Essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar, no bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa no pitch, ela encosta, rebola no pequenita Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Ah, doida pra sentar, que doida pra sentar Ah, tá doida pra sentar, doida pra sentar Mais um som com a qualidade, bim vinho, gravações, bim vinho, gravações O rei dos paredões Bato negão, todo domingo é montação, Jordi E essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é um burro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar, no bailão, ela gosta de bailar Minha gostosa no pitch, ela encosta, rebola no pequenita Escuta a batida, do nada ela vira dançarina Ah, doida pra sentar, doida pra sentar Olha, pega, doilo subi que o quê? Ah, 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 que doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Em nome de Tix Telecom, a melhor internet do Brasil, bora meu patrão Renato, Paredão e Loteria ZR. Atenção crianças, papel e caneta na mão, porque a aula de qualidade vai começar. Qualidade, a banda que estremece o paredão, olha esse pedal na cara, olha esse swing, irmão. Qualidade, a banda que estremece o paredão, olha esse pedal na cara, olha esse swing, irmão. Na JBL, no teu celular, tá no PA e tá no paredão. Vem jogando pro dono do paredão, vem jogando pro dono do paredão, vem jogando pro dono do paredão. Ela vem jogando pro dono do paredão, vem jogando pro dono do paredão, vem jogando pro dono do paredão. Joga gostosa! Mais um som com a qualidade, devine o gravação, hein? Bem-vindo água, sou um ruim dos paredões. Qualidade, a banda que estremece o paredão, olha esse pedal na cara, olha esse swing. O Qualidade, a banda que estremece o paredão, olha esse pedal na cara, olha esse swing, irmão. Na JBL, no teu celular, tá no PA e tá no paredão. Ela vem jogando pro dono do paredão Chama a Tata Olha a pressão Ela vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Vem jogando pro dono do paredão Tocando ao vivo no paredão estrela Bora Jota Gerson Alô Diego Sou de Morada Nova Paredão JM, toco qualidade O swing deliciante do qualidade Pra tocar no paredão Com a regaça Jorqui Forró de qualidade da sociedade Boca Jota Gerson Davi dos Códulos Felipe Vulgação E é na onda do Birimpal Que ela vai no pau Ela vai no pau Ao som do paredão, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a sua gostosa Ao som do paredão, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a bunda, joga Ao som do paredão, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, joga a gostosa Ao som do paredão, joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão, elas jogam Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Paredinha, bicho solto É na onda do biripau Ela vai no pau É na onda do biripau Ela vai no pau É na onda do biripau Ela vai no pau É na onda do biripau Ela vai no pau Ela vai no pau Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a sua gostosa Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Olha o swing e o beijo Olha que é o som do paredão Joga a bunda, sua gostosa Ao som do paredão Joga, joga, vai Ao som do paredão Joga a bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga a bunda, sua gostosa Pra tocar na carreta do Godin Aredão, bicho rico, bora meu patrão Oswaldinho, pop discos Pedro, mídia, cruz Alô, Lourinho, meu patrão Lourinho, autopressa, o nome do homem Eita, forrós de tempo Forró de qualidade Aí tu desai e tu gosta, né? Eu sei É pressão que vocês queriam? Então toma no paredão Forró de qualidade, ao vivo Brava, Jordi Olha, chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mandou uma ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinado e só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo o replay Vixe, tô entendendo nada A malvadona sentou e ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que bota da louca, olha o swing Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca E as filhas adoram Mas eu sou com a qualidade De vinho gravações De vinho gravações O rei dos paredões Cadê você, meu velho? Olha, chegou na minha cama Com uma rádio bandidona Mandou uma inveja Cuidado, não se apaixona Falou que era treinado E só se envolvi uma vez Que aconteceu que ela tá querendo replay Tô entendendo nada A malradona sentou E ainda ficou apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, Jordi! Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada diferente Toca no gol do Lourinho Toca no paredão, Marcos Júnior Galera do parando, bora, meu vereador José do Lala Vemendo o paredão Vivo do paredão Toca Marcílio no Criocina, forrozeiro Bora, meu vaqueiro, Lucas Oliveira Pro meu vereador Paraíba, vaqueiro, toca no gol do Piseiro A pressão do seu paredão Chegou! Forró de qualidade ao vivo Pra tocar no espetinho do chefe Olha que hoje é dia de farra, dia de bebedeira Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas revolando o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas revolando o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o Gera Hoje vai ser o Gera Eu vou pegar todas elas Pegar todas elas Hoje vai ser o Gera Hoje vai ser o Gera E eu vou pegar todas elas Pegar todas elas Mais um show com a qualidade Tem vinho, grava só Tem vinho, grava só O rei dos paredões Jornal da C10 atacados Do Aracas pro mundo E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas revolando o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Vai ter curtição, várias novinhas revolando o rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Vá avisar pra geral que hoje tem bagaceira Hoje vai ser o Gera Jorge hoje é o Gera total Direto da barragem das pedrinhas E eu vou pegar todas elas Vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera Hoje sai todo mundo casado, todo mundo pega tudo Jordi, tô com qualidade no baile, meu véi Em nome de quality, céu e assistência técnica Aqui é o verdadeiro forró raiz, filhos Corró de qualidade Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Toma no paredão Corró de qualidade Grava, Jordi, produções O rei do forró Traça o CD Antigo assim Tu tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de ex-mergência É caso de cama, é carência e urgência Olha que aqui quem tá falando é o teu ex-vida Que tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Mais um show com a qualidade Deivinho Gravaçói Deivinho Gravaçói O reino dos paredões Rubi, Lore, eu tô peço a galera de Fortaleza Tu tem um outro na mente ligando Eu já vi que você tá recusando Mais uma ligação de ex-mergência É caso de cama, carência e urgência Com aqui quem tá falando é seu exida Que tá se afogando na bebida Atende, amor Eu quero ouvir seu alô Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha Atende aí, bebezinha Alô, bebezinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Querendo chupar outra vez sua linguinha O ex que tu ama e que tu gosta tá na linha Eu só digo uma coisa Esconda a calcinha Vai! Bora! Hoje o Gravações Robério CD Rastro GPS Brasil Sinclair CDs Ronald Seres Restem Seres E Sérgio Gravações A 30 CDs E WAC10 É CD demais, Jordi E AgroMix Toma! Mais qualidade Que nunca Em nome da CDJ O que ninguém sabe Ninguém estraga O que ninguém sabe Não atrapalha E o melhor da vida Tá nos bastidores Por isso eu tenho Mais de mil amores Chama na festa Grava, Jornal e Produções O rei do forró Se quer sucesso de qualidade Falou meu poeta Odelani Ocult Elf Matos E Ricardo Santos Sou tal fome calado Pra ninguém saber Com minha cara de sócio Não queira se envolver Eu sou o cote do prazer Eu sou o cote do prazer O que ninguém sabe Ninguém estraga O que ninguém sabe Não atrapalha E o melhor da vida Tá nos bastidores Por isso eu tenho Mais de mil amores Minha cara é de santinho Eu escondo Que ela se amarrá Minha cara é de santinho Eu escondo Que ela se amarrá Cinquenta por cento em off É da Cachorrada, 50% em off, é da Cachorrada Minha cara é de santinho, que ela se amarra Se a cara é de santinho, eu escondo que ela se amarra 50% em off, é da Cachorrada 50% em off, é da Cachorrada Boca Felipe, divulgações do rei Forró de qualidade, alvo e roo Cavalo de CDS, golfe, prate e doutro RDC, FCD Eu sou o talcone calado pra ninguém saber Com minha cara de sócio não queira se envolver Eu sou o coach do prazer Eu sou o coach do prazer O que ninguém sabe, ninguém estraga O que ninguém sabe, não atrapalha E o melhor da vida tá nos bastidores Por isso eu tenho mais de mil amores Minha cara é de santinho, eu escondo que ela se amarra Minha cara é de santinho, eu escondo que ela se amarra Celta, Nutella, Alô, Elison Paredinha, mais sabor, toca aí Marajó, debochada Galera da Renegade, mal assomada Alô, Lourinha, alinhamentos 3A, alinhamentos Autoescola, sertão Chiquim, pró, alinhamentos Procura-se o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Mais qualidade que nunca Grava Jorge Produções, o rei do forró Da CD, Amortência Orson Brasil Chama no Swig Estou tão solitário com o copo Precisa arranjar uma namorada Que goste dele o tanto quanto eu E deixa eu ser o abridor de garrafas Que seja minha versão feminina Que jogue a cachaça pra cima Que bata no balcão, pegue gelo com a mão Que não tem frescura e não deve satisfação Procura-se o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Quero o amor que gosta de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Toco qualidade aí, Iago Mix, Diego CD Morals, Juni da Mídia, Jefferson Gravações, Anselmo Divulgações, Jube CD, Alô Mãe Charles, meu bem! Estou tão solitário com o copo, preciso arranjar uma namorada Que goste dele o tanto quanto eu, que deixa eu ser o abridor de garrafas Que seja minha versão feminina, que jogue a cachaça pra cima Que pata no balcão, pegue gelo com a mão Que não tem frescura e não deve satisfação Procura-se um amor que goste de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu, quero um amor que goste de beber que nem eu Igual a eu, procura-se um amor que goste de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu, quero um amor que goste de beber que nem eu Igual a eu, igual a eu Forró de qualidade ao vivo! Bora, Jardel Divulgações! Alô, Esquilo Castro, Brisanete e Paredinha Rapariga! Bora, meu patrão, Alex, Panificador, André, JG, Salão e Barbearia, bora aqui! Na série Divulgações, os tops da mídia de chorazinho! Eita, os homens chegam aí! Quem é? Forró de qualidade? Forró de qualidade? Todo mundo aqui vai dançar! Aquele que não dançar vai engolir chumbo! Gaiteiro, toca o negócio aí! Puxa esse fôle, BD! A qualidade máxima do seu paredão Chegou, chegou! E, e, som! Passando som de qualidade! Toca, JG, som! Paredão, estrela! Bora, Diego, som de morada nova! Tony, som de traíri! Filipe, divulgações do rei! Bruno, CD, se diz o Rema Norte Dá-se, o CD! Acoxa, José e Piu Piu do Palio Forrozeiro! Gol do Lourinho Alô, Lô, CD, meu patrão! RD7, seu Deus! Golfe, prostituto! Paredão, JM Black, CD! Bora, café, CD de russas! Toca no Fox do Neguinho, filho do Pepeta! Chiqui, som, pro, alinhamento! Viz! Alô, Juninho da Mídia! LTS, corneta! Iago Mix! Diego, som de morada nova! Diego, CD, esmoneu! Jefferson, gravações! Freno, gravações! Alô, Rogério Moreira! Oficina, o Gilson! Jardel, divulgações! Esquilo, castro, prisionete! Paredinha, rapariga! Ancel, divulgações, meu preferido! Nacel, divulgações! Os top da mídia de Chorazim! Aredão, a Cujá tá no forró! Horton, Brasil! Bora, Hortência! W.A. Cidias, Cidias! Elson Cidias é o nome do homem! Galera do Deposto Adega! Bora, Ribeiro! Eita, paraíba, vaqueiro! Segura o pique, meu véi! Bora, meu vaqueiro! Lucas Vieira! Bruno, meu variador! Bora, Rubi, meu parceiro! Lourinho Autopeças! Alô, Magal, Moral! O homem do livro! Robson R. Vidros! Agora decora esse nome, tá? Forró de qualidade ao vivo! O homem do livro! Tudo lindo!